Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de vlog, um vlog diferente hoje, eu estou super animada porque amanhã eu vou viajar, eu, meu marido, Alice, os meus cunhados e os meus sogros. Vamos para Rio das Ostras, vamos para a praia. Nossa, eu estou super ansiosa. Vai ser a primeira vez da Alice na praia e praticamente a minha primeira vez, porque faz mais de 4 anos que eu não vou para a praia. Nossa, gente, como é que pode? Eu moro no Rio de Janeiro e não vou para a praia com frequência. Dá para entender uma coisa dessa? Ai, meu Deus, eu fui poucas vezes assim, só, tipo, passei na frente, mas não conta, né? Eu quero ir mesmo, né? Pisar na areia, sentir aquela energia gostosa, enfim, passar uma noite na praia. E nós vamos para uma pousada bem bonita, 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 simples, né? Mas vamos passar o final de semana lá, eu estou mega ansiosa. Vou mostrar para vocês os preparativos, como é que está. Só que agora eu vou ter que dar uma saidinha rápida, porque a dona Alice, ela fez questão de perder o brinco dela, sabe? Ela fica com a mania de ficar puxando toda hora e ela perdeu. Demos uma limpada na casa toda e eu não encontrei, eu não encontrei. Eu não sei se a gente, de repente, deixou passar algum cantinho, não sei. Já me veio um monte de neuras na cabeça, né? Meu Deus, ela engoliu. Oh, meu Deus, e agora? Mas conversando com o meu cunhado, que ele é enfermeiro, ele falou para mim que se ela tivesse engolido, ela teria tido algum sintoma. Ela teria tido algum sangramento e Deus o livre não estaria mais aqui. Nossa, Deus o livre. E a Alice não tem costume de arrancar e pôr na boca. Todas as vezes que ela arrancou, ela faz assim e joga longe. Só que eu sempre vi ela fazer. Dessa vez eu não vi ela arrancar, porque eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, meu marido não estava em casa e ela estava sozinha na sala. Então eu não sei como foi que aconteceu isso. Então eu vou ter que comprar um brinquinho para ela. Vou tentar, de repente, comprar um sem ser de ouro, porque brinco de ouro é muito caro para ela ficar perdendo toda hora. Já é o segundo que ela faz isso. Então eu quero ver se eu compro um e ficar observando se não vai dar reação. Se der qualquer sinal de reação, eu vou ter que tirar. Então eu quero ver se eu faço isso, porque eu tenho medo do furinho fechar logo. Bom, é isso. Daqui a pouquinho eu volto então para mostrar para vocês os preparativos da mala. E até daqui a pouquinho. olha lá papai. Papai vai escovar o dente. Olha lá papai. Corre lá para escovar o dente do papai. Corre lá. Nesse. 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 Você não vai escovar o dente do papai? É o dente do papai. Escova direitinho. Ai gente, quando eu crescer eu vou ser dentista Todos os dias é essa mesma rotina, ali você tem que escovar o dente dele Olha como gosta E ela presta a maior atenção, olha o olhar dela pra ele Manda beijo Escova o dentinho do papai, escova Já tá bem limpinho, já Boneca Beijo Acabou? É, acabou o desenho, né? Presta atenção no dente, esquece o desenho Ai Deus Existe boneca mais linda nesse mundo Eu tô de sandália da galinha pintadinha De bermudinha bufante De lacinho Cara mais linda do mundo Dá um beijo pra mamãe Manda beijo pra mamãe Nada Chata Vamos lá, vamos Devagar Precisa correr Vamos lá comprar o brinquinho que você perdeu Seu protetor solar É Vamos lá Olha aqui pra mamãe, olha Oi Oi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui menina Esse aqui é o protetor solar que eu comprei Eu não achei o que o pediatra falou O Nivea Sun Aí eu comprei esse daqui Cenoura e Bronze Kits Fator 50 Eu acho que tá bom Antes isso do que nada Se alguém usou Me fala o que que achou Tá? Foi o que eu encontrei Eu fiquei entre esse e o sandal Só que o sandal era o dobro do preço desse Esse aqui eu paguei 30 reais O sandal era 56 reais Imagina Mas era fator 60 né Mas enfim Aí eu comprei Vamos ver se é bom Comprei o brinquinho né Da Alice Esse daqui Ele é daqueles pra beber mesmo Sabe? Eu paguei acho que 9,90 É Dessa marca aqui Acho que é System Não sei Lá dentro fala que é Speedex Sei lá Enfim Vem, vem Inclusive um manualzinho aqui De boas lindas Ai agora que você Agora sua filha vai ficar mais linda Porque ela vai furar a orelha E tal Aí vem as instruções aqui De como cuidar da cicatrização E tal Aí olha Eu brinco Ele já vem pronto pra furar na maquininha Né? Bem legal Porém Eu achei ele minúsculo Minúsculo Gente não repara na minha unha Tá? Eu vou fazer ela hoje É Minúsculo gente Muito pequeno Olha o tamanho da tarraxinha Eu não sei como é que vai ser Diz que é super confortável Né? Ele é rosinha Uma florzinha Ele é bonitinho Não sei se eu tô dando pra vocês verem Mas eu não sei Não sei se vai funcionar Vou tentar, né? Vou tentar colocar Se ficar muito pequeno Vou ter que comprar outro Não vai ter jeito Não sei Tanta coisa pra separar É Já separei as coisas da Alice aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu vou levar Eu sou uma mãe super exagerada Vocês vão perceber Mas tem muita coisa Que não dá pra pegar agora Quando a gente viaja Tem coisas que a gente tem que pegar Assim de última hora Porque são coisas que a gente vai precisar Durante a manhã Ou durante a noite Então não tem como deixar E são os itens mais fundamentais Que são os de última hora Né? Que a gente não pode esquecer Que nem por exemplo No caso da Alice Não tem como eu separar Mamadeira Copo de suco Copo de água Nada disso Porque eu tenho que levar Na hora Né? Então Eu tenho que separar Depois que ela usar Então Eu tenho que separar ainda O leite Eu tenho que separar As bolachinhas Eu tenho que separar Tá? E tudo Tudo O chinelinho que ela usa lá fora Aqui por sinal É o que ela vai É Todo esse tipo de coisa Então vou mostrar só O que tá aqui Por enquanto Tá? Então vou mostrar pra vocês Vamos lá Essa daqui É a roupinha que ela vai Que é um macacãozinho Corto Vocês já viram ela Com certeza com essa roupinha Tem ó Tem um peixinho atrás Ela vai Eu vou levar essa mala aqui Que por sinal É a mesma mala da maternidade Ela é uma mala de tamanho legal Pra quem vai ficar Um final de semana só Então eu vou levar ela Vou levar essa bolsinha térmica Essa bolsinha térmica aqui Pra levar as coisas pra trás Pra manter gelada Eu vou levar esse potinho aqui Com o medidor Pra Pra levar o leite Pra não precisar ficar carregando O saco do leite, né? Eu vou levar esse Essa embalagem aqui Pra levar as chupetinhas extras Ali você tem três chupetas Então é uma que ela tá usando E duas que eu vou levar Escova de cabelo Dela Escovinha de dente Essa aqui é da mãe, tá? Antes que me perguntem Shampoo Condicionador Perfume Fralda Claro Que é fundamental Tem onze fraldas aqui Pra dois dias Eu acho que dá O algodão eu preciso pegar Que eu vou levar num potinho A pomada Desitim Que é a pomada Que ela tá usando Aqui essa necessaire dela Onde eu vou colocar Os remédios Que ela possa precisar No caso sorine Caso o medezinho dela Inclu Alívio Caso ela tenha algum desconforto Alguma dorzinha Tem pômito Caso ela tenha fé Certo? Aqui Vou levar esses paninhos extras Que ela usa O tempo inteiro Junto com a chupeta Pra dormir Vou levar um Um pra trocar E o outro extra Essa fraldinha aqui Caso eu precise forrar Algum lugar Que ela vai ficar É eu achando Que ela é neném ainda Ai, eu vou a frente Aqui são tapas fraldas Pra usar pro baixo Dos vestidos Vou levar Esse vestidinho azulzinho Aqui Que eu adoro E vou levar Esse maravilhoso Que é a minha paixão Esse vestido É tudo de lindo Adoro Até preciso separar O sapatinho Pra combinar com ele Tem um sapatinho branco Que fica lindo Bom De roupa Eu vou levar Esse conjuntinho aqui Com saia Esse de calça comprida Que é calça jeans É uma blusinha Já sim Não vou levar Manga comprida Porque estamos no verão Não tem necessidade Mais um conjuntinho extra De regatinha E bermudinha De repente Pra ela voltar Ou caso tenha algum acidente De fraldas Mais um conjuntinho Aqui E uma roupinha De dormir Que é um baby doll Dela aqui Se fizer frio Eu coloco Uma calça comprida E uma meia E uma meia Que a meia Está aí Tá? De roupa é só Vou levar só isso Espero que dê Um sapatinho fechado Pra combinar com esse conjunto aqui Caso precise De calça comprida Que eu acredito Que não vai precisar A sandália coringa Da galinha pintadinha Que ela adora Uma meia Sapatilha Caso ela Vá ficar andando Pra não ficar andando descalça Eu gosto de colocar Essas meinhas aqui Com antiderrapante E uma meinha Caso Precisa A gente precisa Ligar o ar-condicionado Pra ela não dormir Com o pezinho frio Aqui eu vou colocar O sabonete dela Que ela vai tomar banho Hoje Depois que ela tomar banho Eu vou guardar o sabonete aqui Estou levando Uma toalha de banho E uma pra ela usar Na praia Depois que ela sair Da água Estou levando também Um baldinho Pra ela brincar na areia Esse daqui Ele é bem pequenininho Eu quero ver Até se eu encontro Um pouquinho maior Vou separar também Mais alguns brinquedos Pra ela brincar na areia E aqui Para tudo Olha O maiô Da minha neném Ai Ela vai ficar um arraso Eu estou doida pra ver E ali É o roupão O roupão Pra fazer um charminho Imagina ela De roupão Que linda Que ela vai ficar Então Essas são as coisinhas Que eu vou levar dela Fora As outras coisas Que eu falei Que eu vou pegar De última hora Amanhã de manhã Eu acredito Eu acredito Ai meu Deus Ai meu Deus É tanta coisa Eu preciso fazer uma lista Senão eu vou acabar Me perdendo Agora eu vou mostrar Pra vocês As coisas que eu vou levar Pra mim Que as do meu marido É só a noite Quando ele vai chegar Provavelmente Desse vídeo Já vai estar postado Ah Eu preciso separar Também as coisinhas Pro cabelo dela Eu tenho algumas coisinhas Aqui Olha Eu guardo Uma caixinha de música Acho que eu já mostrei Pra vocês Então é a boca De coisas De cabelo Então eu vou pegar Algumas coisinhas Aqui Já já mostrei pra vocês Que gracinha Tem uma bonequinha Que gira Aqui Fica uma graça É uma caixinha de música Você dá corda aqui Olha Aí quando abre Olha que gracinha Então é Eu vou pegar Algumas coisinhas Algumas coisinhas Aqui Pra ela ficar Com o cabelinho Porque ela tá com a franja Tão comprida Que eu tenho que prender Senão fica tudo No rolho Então essa é Alguma das coisinhas Que eu vou pegar Pra mim Pro meu marido Tô pegando uma toalha Aqui pra gente Sair da praia Né Pra se precisar Se enxugar E essa daqui Pra assim Deitar na areia Deitar Sentar Ali se sentar Enfim Não sei se vai ter cadeira Pra todo mundo Então eu tô levando toalha Toalha pra tomar banho Tem no hotel Então eu não vou levar Tô levando sabonete Que a gente só usa Esse sabonete aqui Meu marido e eu Depois dos Das minhas Das minhas Incontáveis Dos meus incontáveis Furunculos É só esse que eu uso Eu nunca mais tive Depois que eu comecei A usar o Protex Santo sabonete Perfeito Tô levando meu shampoo Que eu tô usando No momento Que é esse Eu serve Shampoo Nutrição Intensa Shampoo e condicionador O shampoo O shampoo do meu marido Red shoulders Shampoo e condicionador O creme que eu tô usando Aqui agora Esses cremes assim Simplesinhos Da Naturals Naturals Sei lá De erva doce Eu tô usando todo dia Porque ele refresca Ele não é aquele creme Que esquenta Que fica ruim Sabe Muito gostoso Esse cremezinho aqui Depois de um dia de sol Gostoso Se é que a gente vai pegar sol Desodorante As nossas escovas de dente E a nossa pasta Aqui tem Uma roupinha pra dormir A minha necessária Que eu sempre levo Com algumas coisinhas Olha que gracinha Adivinha quem fez? Minha mãe Claro Tem aqui A Joninha Uma graça Aqui tem as minhas Coisinhas pessoais Tô levando esse Macaquinho aqui Tipo um macaquinho Pra usar pra cima Do biquíni Né Todo estampado Não gostei muito Da estampa daí não Mas Só tem essas estampas Assim estranhas Mesmo Tô levando Uma, duas, três blusinhas Fora a que eu vou E duas bermudas Meus bermudinhas Tô de bom tamanho Pra passar um final de semana O meu biquíni Tocinha Sutiã Só que eu não vou mostrar E aqui são embalagens São embalagens Pra colocar as minhas maquiagens Algumas coisinhas Que possam Vazar na mala Né Eu gosto sempre de colocar assim Tudo protegidinho As calcinhas Eu coloco tudo bonitinho Aqui é o meu Estudinho de maquiagem Eu levo o básico Como vocês podem ver Eu tô sempre com o básico Do básico de maquiagem Mas eu gosto sempre de passar Um lápis Uma base Um corretor Enfim Então Só que eu vou separar Só amanhã Eu acho que é isso Eu acho que é isso Depois eu vou separar A roupa que eu vou Tô pensando em ver Alguma coisa lá De repente uma canga Não sei Vou dar uma olhadinha O que tem de legal lá No praia A gente sempre encontra Alguma coisa legal Pra comprar Então Vamos ver o que tem de legal lá Então eu acho que isso aqui Tá de bom tamanho Não vou colocar mais nada Vou colocar só alguns É Um chinelinho Alguma coisa pra usar lá Uma coisa coringa Pra não precisar levar muito É Peraí Aqui Aqui Uma coisa coringa Pra não ficar Levando muito peso Uma coisa que combine com tudo Uma coisa neutra Porque quando a gente passa Pouco tempo assim Não tem porque ficar levando Um monte de coisa Um sapato pra cada roupa Então Como é praia Não tem porque ficar Levando cruzadinhos Nem nada disso Eu acho que tá de bom tamanho Uma Um Shortinho mesmo Uma rasteirinha E tá bom Né Então é isso Acho que é só isso Que tá faltando Algumas coisas de comer A gente vê lá na hora Isso aí Depois eu penso Só preciso me preocupar mesmo Com as coisas da Alice Que eu vou Terminar de De separar só amanhã Né Não tem como separar hoje Que é o copinho de suco É o copinho de água Na madeira Um monte de coisas assim Desse tipo Não adianta separar nada agora Bom Acho que é isso Eu acho que tem alguém Botando olho gordo No meu final de semana Olha a chuva A rua tá lagada Gente Ninguém merece Ninguém merece Olha a chuva Vem aqui Menina Menina Eu te pego Corre que eu te pego Menina Mas que coisa Eu te pego Eu te pego Eu te pego Eu vou pegar você Vem aqui Vem aqui Onde você vai? Vem aqui menina Vem aqui que eu te pego Bagunceira Eu te pego Eu te pego Vem aqui Vem aqui menina Vem aqui Eu vou pegar você Meu Deus Onde é que desliga? Vem aqui Menina Eu pego você Vem aqui Vem aqui menina Ai Eu vou pegar Corre que eu te pego Corre Corre Eu vou pegar você Vem aqui Vem aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Ai meu Deus Como é bom ser criança Eu pego Eu vou pegar Vocês estão ficando muito beijoqueiras, muito, como gostam de beijo, quem não gosta, né? Mas eu não estou dando beijo em ninguém, é virtual, um beijinho virtual para todo mundo. Tem uma lista enorme aqui hoje, eu peço desculpas, um monte de gente veio me dar bronca que eu esqueci o beijo. Gente, eu não esqueci, é que nem todos os vídeos eu mando beijo, eu costumo mandar em vlog, então eu espero juntar uma lista para mandar para todo mundo. No momento, para variar, eu estou sem internet, então não tem como eu ver as que deixaram os comentários no canal, no YouTube, no canal. Tenho anotado aqui só os que eu consegui consultar pelo meu celular, tá? Se eu esqueci, por favor me lembrem, tá? Então vamos aos beijos. Primeiramente, Cleidiana Barbosa, mãe da Evelyn. Cleidiana, um beijo enorme para você, obrigada pelo carinho de sempre. Me perdoa a demora, é aquilo que eu falei, às vezes quando eu estou gravando nem sempre eu estou com a internet, aí acaba passando. Agora eu anotei, agora não tem erro, desculpa, demora. Um beijo para você. Para a Dara Lima, que ela tem 11 anos, é uma fofa que está montando um canal agora, ela é nova no canal, é uma menininha linda. Um beijo a Dara. Um beijo para a Duda Rocha, ela é portuguesa, assiste a gente lá de Portugal, e eu queria mandar um beijo bem grande para ela. Obrigada por acompanhar a gente desde o início. Um beijo, Duda. Outra portuguesa também que assiste o nosso canal é a Ruth Valadas. É isso, Ruth? Me corrija se eu estiver errada. Ruth Valadas, também um beijo enorme para você. Um beijo para a Luísa Barreto, que tem 12 aninhos, também já é uma mocinha. Ela falou que ela adora crianças. Um beijo para você, Luísa. Um beijo para a minha amiga do coração, Vanessa Pedrosa, que está assistindo, que costuma sempre assistir nossos vídeos. Vã, um beijo. Estou te esperando aqui na minha casa, hein? Não esqueci, não. Saudade. A gente trabalhou juntas numa das escolinhas e eu morro de saudade dela. Ela é uma fofa. Um beijo para a Patrícia Maria. Um beijo bem grande para você, Patrícia. Patrícia, agora eu falei certo, não falei o nome do seu canal, te chamei pelo nome. Não briga comigo. Um beijo para a Andréia Caetana, minha companheira de dor de amamentação. Um beijo, Andréia, para você. Um beijo para a Jéssica Laine Santana, que ela falou que eu sirvo de inspiração para que ela seja uma esposa melhor. Um beijo. Gente, eu só sirvo para uma exemplo. No bom sentido, estou brincando. Fico feliz de servir de inspiração para alguma coisa. Às vezes a gente se sente tão para baixo, então quando alguém fala uma coisa dessa para a gente, a gente fica super feliz. Então, um beijo para você. Um beijo para a Paula Rios, uma fofa, uma mãe da Alice. Alice, um beijinho à minha fãzinha Mirim, que eu adoro, linda. Um beijo para a Daniela Fortini, também, que ela é a mais ansiosa toda vez que eu posto. Ela é a primeira a falar que está ansiosa para assistir os vlogs. Dani, um beijo para você. Um beijo para a Mariane Glauber, que está com um canal novo, que eu estou assistindo os seus vídeos. Um beijo, Mari. Um beijo para a Maiara Oliveira, a mamãe do Emanuel, que assiste todos os nossos vídeos também. Um beijo bem grande para você. Eu fiquei de falar da dorzinha do dentinho da Alice, o que eu faço. Só do Alivium, tá? A mamilina se ajuda bastante, pode continuar passando. Ajuda sim. Quem mais? Para a Lana. A Lana também, um beijo. Um beijo bem grande para a Lana, que é uma fofa. Um beijo para a Amanda Daniele, também mais uma ansiosa, que todas as vezes é a primeira que comenta assim que eu posto. Parece que ela está sempre de plantão esperando os vídeos. Adoro. Amanda, um beijo bem grande para você e para a sua princesinha. Quero ver foto, manda para mim. Um beijo para a Angélica França, mamãe da Alice, também mais uma Alice. Prometi beijo para você, não esqueci. Aquilo que eu falei, a gente anota e depois acaba passando. Mais um beijo. Angélica, desculpa, demora. E para a Paula Lê também, que sempre comenta, está sempre participando. Um beijo bem grande para a Paula. E... Acho que é só. Se eu esqueci, por favor, me mandem um puxão de orelha. Tá bom? Gente, um beijo para vocês, bem grande. A gente vai se falando. Vou mostrar para vocês como que é lá na praia. Vou tentar formar o máximo que eu conseguir. E vou terminar de arrumar as coisas agora, tá? O vídeo para variar já está imenso. Então, eu vou parar por aqui. Um beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.